Cartões da Steam, Live, PSN e muito mais é na 03 Games. Fala aí pessoal, beleza? É Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e agora a gente confere um trailer do jogo de luta SNK Hurons Tag Team Frenzy. O jogo vai sair em breve, a gente tem uma data de lançamento que deve aparecer no final do vídeo e agora a gente vai conferir um trailer que mostra um pouquinho mais da jogabilidade de duas personagens. Essa lourinha aí é a Sylvie, bem bacana o estilo visual do jogo, ó, um ataque especial e a Zarina, é mais uma morena, mais estilo brasileira, né, assim. Se bem que o Brasil tem de tudo, né, tem morena, tem loura, tem jamesa, tem negra, tem ruiva, tem de tudo. E o especial dela, preferiu o especial da outra. O jogo é 2x2, né, o jogo é enlouquecedoramente fofo. Olha que legal, vários personagens aí. SNK Hurons Tag Team Frenzy. O jogo vai estar disponível, então, em 7 de setembro de 2018 no PS4 e também no Nintendo Switch. Comenta aí o que você achou sobre ele. Você já conhecia ou passou a conhecer a partir de agora? E agora, claro, eu convido pra que você continue aqui no canal. Como? É só clicar em algum dos cards que devem estar aparecendo na tela com outros vídeos. Aproveita também e se inscreve, lembrando sempre de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder os próximos vídeos. E, claro, aquele seu like maroto é sempre bem-vindo e eu agradeço bastante, beleza? Até mais, valeu e tchau!